Fala aí meus amigos pescadores Finalzinho de semana aqui No Rio São Francisco Aqui em Minas Gerais Centro-oeste de Minas Na região da cidade de Luz Moema Próxima cidade de Bontespacho Nova Serrana Ao meio da natureza Ouvindo os cantos dos pássaros aí Tentando puxar uns peixinhos aí Isso aí pessoal Vou dar uma pausa aqui no vídeo A hora que estiver puxando o peixe aí A gente volta com o vídeo aí, beleza? Aí pessoal Deve ter um peixe agarrado lá Vamos puxar, vamos ver como é que está a situação Só um minutinho Agarrado o peixe está, mas olha o fonte Que ele foi se enrolar lá Um monte de galho de árvore Mato Difícil é descer lá para tirar ele Pode ser que eu perca até o anzol E a chumbada Vamos tentar, né? Vamos ver Não custa nada Aí pessoal Depois de muito trabalho O peixe já está lá dentro do samurai lá Ó, mas O peixe aqui do trabalho Esse aí eu vou ter que mudar de lugar Cheio de mato Galhado aqui para ter conto ao lado O peixe está nem aí Ele quer escapar Ele quer alimentar E Do jeito que ele pode Saindo fora Do anzol, né? Então vou mudar de lugar aqui Aqui está terrível Aí pessoal Mudei, foi de lugar Parece que vai ter mais um peixe agarrado aí Vamos ver como é que está a situação dele daqui a pouco Vou buscar o Samurai lá Ver se Se realmente tem mais um agarrado aí Os peixes estão Ó Olha o puxão que está dando aí Vamos lá ver Ó, e esse foi embora Garrola lá embaixo Aqui está escorregando para caramba E eu que não vou querer cair dentro dessa água aí Nesse momento Apesar que está calor, né? Mas o peixe foi embora Eles estão Vamos para o lado dos ramos ali Dos matos Vou tentar mais aí Hoje está bom de peixe, viu? E aí pessoal Olha como é que está Bom de peixe hoje, ó Vamos lá Vamos tentar puxar mais um Só ele levar para o Para o meio do mato Na raizada E agarrar de novo, né? Vou tentar ver como é que está lá Ó gente O que tem de peixe hoje Tem de ramo Vou tentar aumentar o zoom aqui Para vocês verem onde a linha foi Ó Hoje está Agarrando demais Tem peixe e tem ramo Sabe? Mas vamos lá, né? Nós estamos aqui só Curtindo a pescaria Tudo de bom mesmo Né? Tentar tirar mais uma vez Já desci umas três vezes Lá embaixo Para vocês terem uma ideia Como é que é isso aqui, ó É Para tentar desgarrar a linha Vamos ver Como é que vai ser Aí desgarrei o anzol Mais uma vez com sucesso Só que o peixe foi embora, né? O peixe está vencendo a batalha aqui Mas está bom Com paciência Vem alguns peixinhos aí Só lançar, gente Só lançar Que beleza Está vendo? Mas o problema todo É que os peixes estão sendo espertos Estão dibrando o pescador Leva lá para o lugar Do meio do ramo E eu acabo perdendo o peixe Mas está bom Tudo é festa Aí, pessoal Esse aqui não agarrou, não Esse aqui Deu para mim Chora Pode chorar Chora Até parece que é um peixe grande, né? Pelos puxões que dá Vamos lá tentar tirar mais um Mais um de dentro da água lá Vamos ver lá como é que está Pela força Tem que ser um peixe De um porte médio aí Vamos ver Aí, pessoal Hoje Hoje está bom de De peixe Está briscando todo momento Para vocês verem Está vendo muito peixe Só que estão agarrando lá embaixo, né? E o bom da pescaria Não é a quantidade de peixe Ou o tamanho do peixe O bom da pescaria É estar distraindo Ao meio da natureza E Para quem trabalha no serviço mais leve Aqui você faz um exercício físico Porque Descer e subir A todo momento Esse barranco aqui Para desgarrar A linha Mais um anzol E colocar os peixes no samurai Faz um exercício muito bom Eu vou parar esse vídeo por aqui Abraço para vocês todos aí Não se esqueça de se inscrever no canal Deixe seu like aí Ou provavelmente eu vou dar uma ida também Na lagoa dos planados Espalhada ali Próximo Aqui bem próximo do rio São Francisco Está bom, pessoal? Abraços Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa